Bom, esse vídeo que eu vou estar falando sobre o controle de backlog, tem uma legenda aqui, semana, homem e hora previsto, capacidade, backlog de atraso de entrega, realizado de entrega, reentregas, quantidade de reentregas, devolução, total de devolução, vamos para o backlog aqui. Então aqui está mostrando a quantidade, semana, umas 4 semanas do mês, né? Entrada, então a quantidade de notas prevista durante a semana, isso aqui é o total, isso aqui é a média por semana, o realizado, isso aqui é de reentregas, então isso aqui é o total de reentrega, total de notas concluídas, isso aqui que gerou como reentrega, não conseguiu entregar, isso aqui é o resultado de devolução, e o total do retorno, o saldo do backlog, e a capacidade de homem e hora, então está tudo aqui, tem um gráfico mostrando aqui, saldo do backlog, um saldo aqui, saldo do backlog subindo aqui, entrada de realizados, quantidade de notas prevista. Olha, está aqui uma branilhinha aqui, bem simples, só mostrando uma visão sobre o backlog, beleza? Se inscreva no canal e deixe o seu like.